Olá, tudo bem com você? Aqui é o Wellington Charles do canal Força Empreendedora e hoje vamos falar sobre os quatro melhores bancos de imagens que existem na internet e o melhor de tudo, gratuitos. Eu tenho certeza que ninguém gosta de entrar em um site ou pegar algum folheto com a imagem embaçada, com imagens sem qualidade. Outro grande problema que encontramos é você pesquisar uma imagem no Google e muitas vezes essa imagem está protegida por direitos autorais, então isso pode colocar o seu projeto em risco. O correto é você entrar no banco de imagens e pegar imagens que não tenham direitos autorais e imagens que tenham qualidade. E se você se interessa por esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que a qualidade dessas imagens vão te surpreender. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixe um comentário que isso vai me ajudar muito e vai me motivar a gravar cada vez mais conteúdos para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o enorme prazer de responder. E não deixe também de me seguir nas redes sociais que eu estou postando conteúdos diários e que vão ajudar você a crescer cada vez mais no mundo do empreendedorismo digital. Vem comigo para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês esses quatro sites que vão revolucionar os seus projetos. Agora nós estamos aqui na tela do meu computador e o primeiro site de bancos de imagens é o Visual Hunt. Esse site é muito bom, é um site que não é brasileiro, então por isso é necessário fazer a pesquisa em inglês para que ele possa encontrar as imagens. Vamos pesquisar aqui computador, que no caso é computer. Se você não entende de inglês, basta você abrir o Google Tradutor e digitar a imagem em português que ele vai traduzir para você na hora. Então é muito simples. Hoje nós temos bastante tecnologias ao nosso favor. Aqui está. Ele fez uma pesquisa. Diversos computadores. Observem a qualidade da imagem. Eu vou clicar aqui nessa. Aqui nós temos todas as informações referentes a essa foto. Aqui nós temos a câmera que foi tirada e quais foram as tecnologias usadas para tirar essa foto. Então é para quem quer ter essas informações ou então se interessa em comprar uma câmera dessa. É muito interessante. Porque aqui você consegue visualizar como que fica a foto que você vai tirar com essa câmera. Então é interessante isso. E aqui nós temos as cores contidas nessa imagem. Então se você quiser usar essas cores em outros projetos, basta você copiar o código referente a essa cor e você pode usar essa cor específica. Aqui está o botão de download. Observem que existem diversos formatos. Quanto maior essa resolução, mais qualidade vai ter a imagem e maior ela pode ser. Você pode ampliar ela de uma forma que não venha a distorcer a imagem. E é isso. Esse site é bem simples de mexer. Não tem segredo. Ele possui diversas imagens. Então basta você encontrar a imagem que mais se adeque ao seu projeto. Nós temos aqui também o Pixabay. Que é um excelente site. Que tem bastante variedades. Inclusive aqui nós temos imagens vetoriais. Temos vídeos também. Se você não sabe o que é um vetor, uma imagem vetorial, clique no link aqui logo acima. Que tem um vídeo que eu explico o que é vetor. Para que você possa entender melhor. Porque se eu explicar aqui o vídeo vai ficar muito longo. Nesse site você pode digitar em português. Vamos digitar aqui música. Aqui estão as imagens referentes a música. Temos bastante imagens aqui também de qualidade. Imagens em alta resolução. Basta clicar na imagem. Que as informações já vão aparecer. Basta clicar aqui em download. No lado esquerdo aparece a resolução. Da imagem. E o tamanho dela. Como você pode observar. Tem bastante qualidade. Temos aqui até a opção de 5.616 pixels. Por 3.744. Isso é muita qualidade. Essa imagem pode ser ampliada. Num tamanho muito grande. Logo embaixo da foto. Ele mostra diversas tags. Que são relacionadas. A esse tema. Que eu escolhi. Que no caso é a música. Então aqui nós temos guitarrista. Guitarra acústica. Músicas. E assim por diante. Outro site que eu gosto bastante. É o Freepeak. Esse site. Ele possui uma variedade muito grande. De imagens. O forte desse site. São os vetores. Que são as imagens. Que podem ser ampliadas. Em qualquer tamanho. Sem nenhuma distorção. Mas. Como nós estamos falando. De imagens. Eu vou fazer uma pesquisa. Vamos lá. Aqui também é necessário. Fazer uma pesquisa em inglês. Para que você possa ter. Uma variedade maior. De imagens. Aqui nós temos. Vetores. Fotos. PSD. Icones. Então para que nós possamos achar. Somente as fotos. Basta clicar aqui. Em fotos. E para que você possa achar. As imagens gratuitas. É bom selecionar esse ícone também. Porque senão vai. Fazer uma pesquisa. De fotos premium. Fotos pagas. Então é necessário fazer isso. Para que você possa. Encontrar imagens gratuitas. Observem que está esse S. Esse S é de imagens gratuitas. Então toda a imagem. Que você encontrar no Freepeek. Com essa. Com esse ícone. Quer dizer que essa imagem é gratuita. E você pode usar ela livremente. Vamos escolher uma imagem. Olha a qualidade desse site. Basta clicar na imagem. E clicar aqui. Baixar gratuito. Muito simples. Não é? E temos. O último site. Que é o Unsplash. Que é o site que eu mais gosto. Que é uma variedade. Imensa de fotos. Esse site também. A pesquisa nele. Tem que ser em inglês. Então vamos lá. Strong. Que é forte. Em inglês. Observem a qualidade dessas imagens. Olha a nitidez. E o mais interessante desse site. O que eu gosto muito. É a praticidade dele. Pois basta você clicar nessa seta. E pronto. Você já fez o download da imagem. É muito rápido. Muito prático. Muito prático. E tem. Diversas opções. Basta você encontrar a imagem que mais se adequa ao seu projeto. E você vai ter uma imagem. De extrema qualidade. Aqui nós temos diversas categorias. Para que você possa encontrar imagens específicas. Aqui você vai digitar o título. E pronto. Não é necessário fazer login. Eu não tenho dúvidas que esses quatro sites podem dar uma nova identidade para os seus projetos. E se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Deixa um comentário. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Para que eu possa gravar cada vez mais conteúdos de qualidade para todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E ative as notificações.